Biografia Mário de Sá Carneiro foi um escritor português de Lisboa. Ele nasceu dia 26 de maio de 1890. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 2 anos. Então seu pai entrega para os avós e segue sua vida de viagem. Aos 21 anos, ingressa na faculdade de Coimbra. Mas não chega a completar um ano. Lá, ele conhece Fernando Pessoa. Mário segue para Paris, com o objetivo de estudar direito na Sorbonne. Lá, ele escreveu a peça Alma, publicou a novela A Confissão de Lúcio e a poesia Dispersão, sempre trocando cartas com Pessoa. De passagem por Portugal, ajudou a fundar a revista Orfeu, 1915. Com Fernando Pessoa e outros escritores. Com o objetivo de divulgar os ideais modernistas da Europa do século XX. Dia 26 de abril de 1926, em um hotel na cidade francesa de Nice, Mário se suicida consumindo frascos de veneno de rato. Mário de Sacarneiro era uma pessoa de humor oscilante e personalidade sensível. O delírio e a confusão dos sentidos eram marcas de sua personalidade. Em seus poemas, usava uma linguagem irônica e autossarcástica. Transbordava a melancolia, o narcisismo e a frustração e o sentimento de abandono relacionado à morte da mãe. Mário usava a metrificação tradicional em seus poemas, com redondilhas, versos de cassílabos e alexandrinos. Mário de Sacarneiro tem obras a partir do simbolismo, por influências de Fernando Pessoa. Suas obras representavam a sua personalidade, sendo notórios a confusão dos sentidos, o delírio, a alucinação e, ao mesmo tempo, revelavam um certo narcisismo e egolatria. Ao procurar exprimir o seu inconsciente e a dispersão que sentia do seu eu no mundo, revelava a mais profunda incapacidade de se assumir como um adulto consciente. Ele era narcisista, pois era órfão de mãe e levou ele à solidão, ao abandono e à frustração, traduzível em suas poesias onde surge o retrato de inútil e inápido. Temáticas recorrentes Suas temáticas recorrentes eram a melancolia, pois ele sofria crise de personalidade, e isso levou ele a abraçar uma poesia onde se nota o frenesi de experiências sensoriais, pervertendo a ordem lógica das coisas, demonstrando a sua incapacidade de viver aquilo que sonhava. Não tenho de forma alguma passado feliz nesta terra ideal. Mário de Sacarneiro encarta a Fernando Pessoa Eu não sou eu, nem sou outro. Sou qualquer coisa de intermédio. Mário de Sacarneiro Vontade de dormir Fios de ouro puxam por mim A sua erguer-me na poeira Cada um para seu fim, cada um para seu norte Ai que saudade da morte Quero dormir, ancorar Arranque-me esta grandeza Pra que me sonhe a beleza Se a não posso transmigrar O eu lírico é marcado pela melancolia em seus poemas, portanto, enfatiza sua vontade de morrer ou de dormir e não acordar mais, pois, para que sonhar se o sonho não torna realidade? O poema se relaciona ao modernismo português, porque o autor, por ser da geração do Orfeu, apresenta uma poesia livre da métrica e insere a literatura portuguesa no contexto cultural europeu, que na época sofria grande influência do futurismo. A obra se associou ao modernismo português pelo objetivo de chocar a burguesia por conta de uma poesia livre de métrica Os ideias da revista Orfeu desapareceram precocemente, porém deixaram uma enorme herança cultural que influenciou novos artistas Eu não sou eu, nem sou outro Sou qualquer coisa de intermédio Pilar da ponte de tédio Pilar da ponte de tédio Que vai de mim para o outro Eu não sou eu, nem sou outro Sou qualquer coisa de intermédio Sou qualquer coisa de intermédio Pilar da ponte de tédio 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 E vai de mim para o outro Pilar da ponte de tédio 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 Que vai de mim para o outro Amém. Amém.